Música Meu coração não quer te esquecer O amor tão bonito Que vivi com você Minha paixão Está doendo demais Essa dor do meu peito Que grudou e não sai Minha solidão me consome Me reduz a volta Nem os meus carinhos me sinto tão só E o barco brilho convertido no mar Quem ama não deixa te amar Sim, amor No frio desta madrugada A cama está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos desapaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor Música Minha solidão me consome Me reduz de volta Em os teus carinhos Me sinto tão só E o barco brilho Vão vestido no mar Quem ama não deixa te amar Sim, amor Sim, amor No frio desta madrugada A cama está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos desapaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor Uou, uou, uou Sofrendo carente de amor Uou, uou, uou Sofrendo carente de amor